O Jackson Schneider é presidente da Anfávia, muito conhecido na indústria automobilística, que por sinal está crescendo cada vez mais, Jackson. É verdade, temos aí uma perspectiva de um 2009 muito bom, devemos fechar como recorde no mercado interno, com certeza atingindo e até superando a expectativa de venda de 3 milhões de unidades no ano. Então temos aí muito a celebrar esse ano. Em relação ao IPI, como é que fica a situação no mercado? Muitas pessoas te perguntam isso, né? Olha, eu devo repetir essa resposta, eu devo responder algo como 20 vezes por dia em média. É uma preocupação do brasileiro. Eu acho que sim, mas aquilo que foi anunciado tem sido implementado. O governo publicou efetivamente o retorno do IPI em quatro parcelas e as duas primeiras foram implementadas. Tem outra para ser implementada início de dezembro e outra início de janeiro. Então, aquele consumidor que tem interesse de adquirir o seu veículo, eu recomendo que vá rapidamente aí às concessionárias, até porque existe ainda muita promoção de concessionário e de montadora que tem mantido os preços, apesar do aumento do IPI. Como é que você vê a parceria da Anfávia no carro do ano 2010? Olha, Rogério, já é um evento tradicional e a participação da Anfávia nesse evento também se tem que se tornar tradicional. Nós estivemos juntos desde o início nesse evento que brinda aquilo que aconteceu de melhor na indústria no decorrer do ano. Eu acho que para nós é um prestígio participar dessa festa. E principalmente num ano especial, que é um ano de superação. Um ano que mostra um retorno do mercado e que, de certa forma, inclusive, serviu como ponto de referência para todas as outras grandes mercados do mundo que vieram aqui aprender como se faz para recuperar mercado. Então, acho que esse evento é um evento de superação, um evento de celebração, num ano que se tem muito a celebrar. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado aos amigos aí do Autosportes, amigos do evento aí do Carro do Ano. Este é o Carro do Ano 2010.